E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e seja bem-vindo ao nosso guia de habilidades para tripulação. Olha, antes de começar o nosso guia, é importante ressaltar que não existe uma sequência perfeita de habilidades, beleza? Essa sequência varia com o estilo de jogo de cada um. Então, o meu trabalho aqui é facilitar a sua escolha entre quais habilidades deve dar prioridade ao depender de qual tanque você está utilizando e o porquê dessa habilidade ser tão importante, beleza? Então vamos lá. Eu já digo de início que não dá para jogar muito bem de ser sentido, por quê? Porque o ser sentido, ele te avisa o momento em que o inimigo está olhando para você. Ou seja, dá tempo de você pegar um cover ou então simplesmente reagir para trocar tiro contra ele ou se proteger. Ou seja, isso salva a sua vida. Em muitas situações isso salva a sua vida. Até mesmo para salvar tiro contra a artilharia. Você pode estar andando para frente e tal, beleza? Aí apita o seu sentido e você dá ré, pô. Dá ré, o cara está achando que você vai dar a cara ali, você dá ré. Aí quando o desliga o seu sentido, você vai para frente de novo. Você está enganando a artilharia. Isso ajuda demais. Principalmente quando está acabando a partida, só tem você vivo. E você precisa expotar. Se você não estiver se sentindo, vai ser muito difícil você expotar sem ser expotado antes, entendeu? O inimigo vai saber onde você está e você não vai saber nem de onde é que o disparo veio, entendeu? Você pode morrer. Então o seu sentido é muito importante. Já a artilharia, ela não necessita tanto do seu sentido. Por quê? Porque a artilharia fica na base, velho. Então se a artilharia fica na base, se ela for expotada, ela morre com um tiro, beleza? Então se ele estivesse com o sexto sentido, não ia adiantar tanto porque ele não ia conseguir reagir tão rápido. E quando ele fosse reagir, ele já estaria morto. Então de qualquer forma, é claro que em alguns casos ajuda o seu sentido na artilharia. Mas não é tão bom botar o seu sentido logo de começo. Existem habilidades melhores para se botar na artilharia de começo. Mas lembrando que esse aqui é a minha opinião, beleza? Então existem três habilidades que são as mais importantes para a maioria dos tanques do jogo. Exceto a artilharia. Que uma delas é o sexto sentido, a mais importante da minha opinião, já falei. A segunda é irmão de armas. Por quê? Porque melhora o tanque por completo em 5%. Ou seja, melhora a sua precisão, seu tempo de mira, seu alcance de visão, sua recarga, sua eficiência nas manobras. Tudo em 5%. Ou seja, melhora tudo. O que é muito bom. A terceira é consertos. Por quê? Facilita muito nas situações de perigo, velho. Demais. Devido ao fato dessa habilidade lhe proporcionar uma melhoria de 25%, se eu não me engano, na velocidade de conserto de todos os módulos danificados criticamente. Ou seja, você conserta as esteiras muito mais rápido do que deveria. Fazendo você ganhar tempo de reação e economizando o kit de conserto. Você vai economizar muito o kit de conserto com essa habilidade aqui. Porque você vai consertar mais rápido a esteira. Tem momentos que você precisa sair do local o mais rápido possível. Você está imobilizado e você não pode. A habilidade de conserto vai facilitar muito a sua vida. Então eu recomendo demais. Beleza. Essas são as 3 habilidades mais importantes para se começar. Beleza? Pronto. Agora vamos falar sobre quais são as sequências mais recomendadas por mim em 8 habilidades em determinados tipos de tanques. Antes disso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre como se joga com cada tanque. Para você ter uma noção do nosso raciocínio aqui. Beleza? Vejamos. Tanques leves. Os tanques leves tem a função de detectar inimigos. Seja em movimento, parado. E também tem a função de flanquear inimigos se possível e manter a base segura. Contra outros tanques leves também. Então vejamos. Nesse tipo de casos, iremos precisar o que para se destacar? Claro que vai ser certo sentido. Para sabermos se o inimigo não detectou ou não. Então ajuda demais na hora de avançar e explotar, já que ele é um tanque de scout. Camuflagem para você não ser detectado facilmente. Isso ajuda muito quando você está tomando posições em colinas ou então indo se camuflar em algum arbusto. Ou até mesmo indo flanquear o inimigo sem ser explotado com a camuflagem. Você também aumenta a sua camuflagem tanto andando quanto parado. Em terceiro seria consertos, porque você não pode de jeito nenhum ficar muito tempo parado com esse tanque. Ou seja, se você ficar imobilizado e não tiver conserto, você vai ficar muito, muito tempo parado. Ou então sendo obrigado a gastar um kit de conserto, quanto necessariamente você não deveria usar. Já que se você tiver com a munição danificada, torre danificada, motor danificado, você é praticamente inútil. Então você tem que economizar o kit de conserto. Em quarto seria irmão de armas, porque simplesmente melhora em 5% tudo no tanque. Isso é algo muito importante, mas no caso do tanque leve, essa habilidade vem em quarto lugar, certo? Em quinto seria percepção do ambiente. Por que percepção do ambiente? Porque aumenta o alcance de visão. Se você é um tanque leve, você vai querer ter alcance de visão. Se você tiver alcance de visão, você vai conseguir dar auxílio. Se você der auxílio, você vai conseguir aumentar sua excelência no tanque. Ou seja, você está fazendo seu play correto de tanque leve. E no sexto lugar ficaria o quê? Direção fora da estrada. Por quê? Porque direção fora da estrada facilita você a fazer manobras em qualquer tipo de terreno. Ou seja, facilita muito você pegar velocidade, fazer curvas, flanquear. Então é muito boa essa habilidade como sexta opção. Em sétima, ficaria armazenamento seguro. Por quê? Porque armazenamento seguro é importantíssimo, velho. Porque se você ficar com a caixa de munição danificada, você vai ser pouco útil na partida. Porque você tem que atirar rápido. O tanque leve tem que atirar rápido. Então ele não pode ficar com a caixa de munição danificada. E aumenta os seus pontos de vida na caixa de munição. Ou seja, você tem menos chances de morrer com um tiro só. Com a explosão da caixa, entendeu? E em oitavo, em último lugar, ficaria reconhecimento. Por que o reconhecimento? Porque aumenta ainda mais seu alcance de visão. Quanto mais alcance de visão e camuflagem você tiver, melhor vai ser a sua gameplay. Então pronto. É isso aí o que um tanque leve precisa, na minha opinião, como prioridade em sequência de habilidades da tripulação. Tranquilo? Beleza! Então vamos para os tanques médios. O que os tanques médios fazem na partida? Eles tem a função de substituir os tanques leves, caso não tenha a presença deles. Dar apoio aos pesados, flanqueando inimigos, ou seja, dando tiros a longas distâncias. Caso ele precise ruxar. Ou então impedir o avanço de leves. E substituir os pesados, caso não tenha a presença deles. Ou seja, o tanque médio é uma mistura de leve com pesado. Ele faz as duas funções, em caso de necessidade. Então é uma classe de tanque muito difícil de jogar. Então a melhor sequência que eu recomendo aqui seria ser sentido, claro, como primeiro lugar. Irmãos de armas, porque você tem que ter um dano por minuto bom. Uma mira boa, uma precisão boa. Então irmãos de armas fica em segundo lugar. Conceito, porque pelo mesmo motivo de um leve não poder ficar muito tempo parado. Você não vai querer ficar muito tempo parado com o tanque médio. Mecânico de esteiras. Olha, isso aqui varia muito. Porque se for no console, no console tem mecânico de esteiras. Que é uma habilidade exclusiva de lá. Se for no PC, eu recomendo você botar direção suave. Mecânico de esteiras para você consertar o mais rápido possível a sua esteira. Porque isso ajuda demais, na minha opinião. E direção suave para ajudar você a dar tiros e movimentos. E tiros e movimentos é muito importante para o tanque médio, porque você sempre vai querer fazer isso. Armazenamento seguro, para você não tomar amorraque e economizar kit de conserto. Percepção do ambiente, para você aumentar o seu alcance de visão. Lembre-se que você tem uma jogabilidade muito semelhante a tanque leve. Então você vai ter que ter um alcance de visão decente. Tiro rápido, para aumentar sua precisão, rotacionar sua torre. A mira não vai abrir muito, isso é muito bom. E camuflagem, lembre-se que você pode ser um tanque leve na partida. Lembre-se da nossa review do T-54. Então camuflagem vai cair muito bem, com uma oitava habilidade. Excelente, então vamos falar agora dos tanques pesados. O que os tanques pesados fazem na partida, pelo amor de Deus? Muito simples. Ele tem uma função muito simples no campo de batalha. Que são segurar e defender flancos. Avançar, segurar tiros, combater outros pesados e caça-tanques. Então ele que põe a mão na massa na partida. É ele que é o saco de pancada, é ele que avança. Então ele precisa de uma sequência bem especificazinha. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ser sentido. Óbvio, como sempre. O ser sentido é uma das habilidades mais importantes do jogo. Se não, é a habilidade mais importante do jogo. Então ser sentido sempre como primeira opção. Em segundo lugar, ir mão de armas. Porque você tem que ter um bom status. Então 5% a mais é muito bom. Concertos pra você diminuir a chance de você ficar muito tempo parado. O que é muito ruim quando você está de tanque pesado. Imagine você ficar imobilizado e a estilharia te acertar. Seria uma merda. Armazenamento seguro como quarta opção. Você não vai querer tomar amor haki. Então armazenamento seguro é muito bom pra tanque pesado como quarta opção. Quinta opção. Manutenção preventiva. Por que manutenção preventiva, Dante? Por quê? Porque os pesados costumam ser flanqueados. E quando eles são flanqueados, ele toma um tiro no popô. Então, se ele tomar tiro no popô, ele vai pegar fogo. Então manutenção preventiva diminui as chances de você tomar incêndio no motor. O que te ajuda muito e salva muito sua vida. Visão mortal. Visão mortal é muito bom pra tanque pesado. Porque aumenta o dano crítico de módulos contra o adversário. Ou seja, você tem mais chance de botar fogo no inimigo. Explodir sua caixa munição. Danificar criticamente o canhão. Então, aumenta muito a chance de dar impacto crítico. O que é muito bom. E seria bom na sexta opção. Por quê? Porque você vai usar, na maioria das vezes, bala AP e APCR. E HIIT. Que são as balas necessárias pra essa habilidade funcionar. Sétima opção seria a faz tudo. Por quê faz tudo, Dante? Por quê? Porque para o desempenho do seu tanque ir bem. Você precisa estar com os tripulantes vivos. Caso isso não aconteça. Caso algum deles morram. O desempenho não vai cair tanto. Por exemplo, o artilheiro morreu. Aliás, não. O artilheiro não. O municiador morreu. É um exemplo mais fácil. Sem essa habilidade. O relógio do tanque vai subir de 10 segundos para 15. Um exemplo, beleza? Se ele tiver essa habilidade, que é a habilidade do comandante substituir um membro morto, o reload seria aumentado para 12 segundos em vez de 15. Entendeu? Então, você perde menos status do que deveria com o triplante morto. Porque o comandante está substituindo. Lembrando que é o comandante que está substituindo. Se o comandante morrer, quem é que vai substituir o comandante? Ninguém. Então, se o comandante morreu, fudeu. Mecânico de esteiras. Como oitava opção. Porque você, novamente, não vai querer tomar tiro ou partilharia quando está imobilizado. O melhor a fazer é sempre consertar o mais rápido possível. Então, mecânico de esteira como oitava opção. Certo? Excelente. Então, vamos agora para os caça-ataques. Qual é a função dos caça-ataques? Muito simples. Eliminar qualquer um que apareça na frente dele. Mas, de preferência, os mais perigosos, que são os pesados. Através de emboscadas, seja em esquina, tiros a longa distância. Eles também dão apoio a qualquer tanque no jogo. Além de defender base ou corredores. Corredores, o que eu digo, é você segurando um corredor em meio de edifícios. Dando apoio aos tanques que estão segurando o corredor. Impedindo o avanço do time inimigo. Certo? Então, qual seria a sequência mais adequada para esse tipo de tanque? Eu recomendo muito você usar como primeira opção. Como sempre, sexto sentido. Por quê? Porque imagina você tentando se posicionar para dar tiro de longe. Você é explotado. Olha a merda. Outra coisa. Você tentar flanquear. Ou então, fazer uma emboscada tipo de armadilha. E você é explotado. E aí? Ia ser ridículo essa cena. Então, ser sentido é importantíssimo para a caça-tanque. Segunda opção seria irmão de armas. Porque você vai querer ter aquela precisão insana. Aquele tempo de mira insano. Aquele reload insano. Então, você vai querer tudo de apelão possível no tanque. Beleza? Terceiro lugar seria camuflagem. Por quê? Porque você vai dar muito tiro a longa distância. Então, você vai querer ter o máximo de camuflagem possível. Vai ser mais o ideal, adequado possível para você. Seria a camuflagem como terceira opção. Quarta opção seria a visão mortal. Por quê? Porque você é um caça-tanque, meu amigo. Você tem um canha muito potente. Então, com visão mortal, ele fica mais potente ainda. É apelão possível. Então, visão mortal encaixaria perfeitamente como quarta opção. Em quinta opção seria consertos. Por quê? Você não pode ficar muito tempo paradinho não, meu amigo. Porque se você tiver com aquele caça-tanque lento. T95. Então, papelão como um WT, Alpha 100. É um Agrile 15, sei lá. Não sei que diabo que você vai usar. Mas se você ficar muito tempo parado, você vai morrer. Então, quinta opção, conserto. Seria muito bom. Sexta opção seria disparo abafado. Olha. Se o seu caça-tanque ser bom em tiros de longa distância, disparo abafado seria muito bom. Se não for um caça-tanque bom a longa distância, eu recomendaria rotacionador. Então, rotacionador aumenta bastante. Quer dizer, bastante não. Mas dá uma ajuda. Um boost no seu... Na sua curva, na sua virada. Então, ajuda muito a você não ser flanqueado tão facilmente. Em sétimo lugar seria a percepção do ambiente. Para você ter um câncer de visão mais apelão. Conseguir ter alvos a longa distância. Então, funcionaria perfeitamente com o caça-tanque. Essa opção. E oitavo seria a descarga de adrenalina. Porque toda vez que você tiver com pouquíssima vida. Se eu não me engano, é 10% de vida. O seu municiador fica revoltado. Ele não quer saber de nada. Fica insano. Totalmente insano, cara. Começa a recarregar mais rápido do que antes. Ou seja, você vai aumentar ainda mais o seu dano por minuto. O que seria muito bom em caso de perigo. Beleza? Então, meu jovem. Chegamos nas amadas artilharias. O tanque que eu mais amo nesse jogo. O que mais me dá vontade de jogar é artilharia. Só que não. Só que não mesmo. Eu odeio artilharia. Mas mesmo assim, eu vou proporcionar para vocês a melhor sequência. Para se jogar com o demônio do World of Tanks. O câncer do jogo. Beleza? Desculpe aí o desabafo. Vamos lá. Artilharia. Só possui uma função na droga do campo de batalha. O que é que ela faz? O cara fode com a vida do cara, né, velho? Fica infernizando a vida do cara. Principalmente se o cara for um pesado, lento. O cara não tem para onde ir. Aí vai ficar tomando tiro e partilharia. Tiro e partilharia. Enfim. Vamos parar de chorar aqui. Beleza. O que é que você precisa fazer para ficar mais demoníaco ainda? Vamos lá. Em primeiro lugar, camuflagem. Porque você não vai querer ser detectado de artilharia. Pelo amor de Deus. Você não vai querer ser detectado. Irmão de armas como segunda opção para você ficar mais demoníaco ainda. Irmão de armas. O seu tempo de mira vai melhorar, infelizmente. Seu reload vai ser mais curto, infelizmente. Sua precisão vai ser melhor, infelizmente. Enfim. Terceiro lugar. Perito em camuflagem. Porque você vai querer se esconder. Com certeza você vai querer se esconder bem. Então, perito em camuflagem seria muito bom. Porque você iria ganhar muito mais camuflagem em arbustos. E em quarta opção. Alvo marcado. Essa habilidade fode muita gente. Eu fode demais essa habilidade. Por quê? Porque ela tem a visão do inimigo durante dois segundos. Depois dele ficar invisível. Ou seja, você fica dois segundos vendo o cara a mais. Entendeu? Então, você tem mais chance de acertar um tiro. Reforço de sinal como segunda opção. Porque melhora o alcance do minimapa. Você vai querer tudo. Você vai querer saber tudo o que está acontecendo. Na partida. Às vezes não dá para saber se você estiver muito longe. Porque o alcance de rádio não chega até o mapa inteiro. Então, às vezes você fica sem saber o que está acontecendo do outro lado da partida. Sexta opção seria a direção fora da estrada para você sair correndo. Que nem um diabo foge da cruz. Então, caso o peru do cavalo engrosse para o seu lado. Os tanques leves. Os tanques leves venham atrás de você. Você tem a direção fora da estrada para sair correndo. Tem que estar no caso, né? Porque tanque leve também é um demônio. Beleza. Rotacionador seria a sétima opção. Porque melhora a habilidade de você fazer curva. Então, se melhora a habilidade de você fazer curva. Melhora a chance de você conseguir virar a tempo. De dar aquele tiro desgraçado para matar o cara que está vindo em cima de você. Beleza? E oitavo. E o último lugar seria a percepção do ambiente. Para você ter um alcance de visão maior. Às vezes, no caso, ajuda você a expotar antes de ser expotado. Então, é muito interessante a percepção do ambiente como oitava opção. Tranquilo? Então, jovens. Esse aqui foi um simples tutorial que eu passei aqui para vocês. Como equipar a tripulação da melhor forma possível. Que traga resultados positivos rapidamente para você. Porque muita gente aí bota a habilidade desnecessária. Eu já vi até gente botando aula de natação, meu amigo. Para que porra você vai querer aula de natação? Sendo a segunda habilidade da tripulação. Então, isso seria muito inútil na segunda habilidade. Só seria útil como última habilidade. Última. Quando você não tem mais nada para botar. Você vai botar lá. Aula de natação. Quem sabe te ajuda a ficar pescando no jogo. Porra. Enfim. É... É uma sequência que é a melhor, na minha opinião. Eu ressaltando novamente que essa é a minha opinião. Caso você não goste dessa sequência. Você pode mudar tranquilamente. Lembrando que isso varia com o seu estilo de jogo. Certo? Então, fique à vontade caso você queira trocar alguma coisa. E também, elas não servem para todos os tanques. Tipo, é na maioria. Na maioria dos pesados. Na maioria dos médios. Na maioria dos leves. Na maioria dos caça-tanques. Seria mais recomendado essa sequência que eu passei aqui para vocês agora. Certo? Eu vou até mostrar algumas habilidades que eu tenho nos meus tanques aqui. Para vocês verem aqui como eu equipo as minhas potências. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha lhe ajudado. Tirado algumas dúvidas sobre a habilidade da tripulação. Eu espero que você fique mais confiante ainda com a tripulação foda. Essas três primeiras habilidades que eu falei. Seixo do sentido. Concertos e irmãos de armas são as essenciais. Se você tiver essas três. Você já está preparado para fazer qualquer tipo de partida boa. Então, se você tiver essas três. Você já está muito tranquilo. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.